Hoje é um novo dia E eu não aguento Cansado estou aqui todos os dias Tem bacharia e muito retardo Quero morrer tudo o que passa aqui É de verdade E ninguém quer você aqui É de verdade 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 A desgraça é sua A desgraça é nossa E quem quiser A desgraça é sua A desgraça é sua A desgraça é nossa E quem vier Hoje é um novo dia Eu não aguento, cansado estou Aqui toda sujinha, tem praxarinha E muito cansado O que posso aqui é de verdade E vamos ver o que eu não estou Não me desgraça de quem quiser A desgraça é sua, a desgraça é toda A desgraça é sua, a desgraça A desgraça é sua, a desgraça é sua Muito obrigado, cara Oh, meu Deus A desgraça é sua, a desgraça é sua E aí eu vou mandar A desgraça é sua A desgraça é sua